Meus turíssimos amigos, amigas, seguidores do canal Relíquias Históricas trazendo para vocês uma cédula aqui de mil cruzados em homenagem a Machado de Assis. Aqui no seu anverso temos aqui uma paisagem da rua 1º de Março, no Rio de Janeiro, 1906, tempo do bonde de tração animal. Eu sempre vou relembrar o rio antigo. Então o cruzado foi lançado no ano de 1986, cédula aqui em homenagem a Machado de Assis. Vou mostrar os valores dessa cédula que teve também um carimbo de conversão de mil cruzados para um cruzado novo. Foi aquele período inflacionário. Você tinha mil cruzados, dormia com mil cruzados no bolso, acordava com um cruzadinho novo. Rápido estaria mostrando os valores dessa cédula aqui, uma grande informação. E peço que os senhores não deixem de dar aquele like, aquele joinha, isso é muito importante aí para o canal. Então vamos aqui a cédula. O cruzado foi lançado em 1986, mas essa cédula foi de 1987. As séries de 01 a 2744, vale R$ 8,00. MBC, 15, Soberba, 50 flores de estampa. Essa cédula aqui já foi muito popular, muita cédula, muita tiragem, bem baratinho. Agora vamos para a cédula carimbada. Não vou nem pausar o vídeo para a cédula carimbada aqui do Machado de Assis. Deixa eu pegar aqui. De 1989. Aqui já tem mais cédula. Inclusive tem uma aqui que vale 180, que vale 150. São cédulas de reposição. A A e a B A. E tem outra aqui que vale 10, 50, 150. Estão trazendo para vocês cédulas de circulação normal, de altas estampagens, cédulas baratinhas, que dá para vocês adquirir, colecionar. Certo? Então às vezes a gente mostra cédulas raras, valiosas, mas a gente tem que mostrar também cédulas de pouco valor, cédulas que qualquer pessoa pode adquirir. E também na hora de negociar, a gente vai comprar. É uma cédula que sempre alguém quer vender, dizendo que a cédula é valiosa por isso, por aquilo. Não estou mostrando, são cédulas de baixo valor. Pessoal, obrigado a todos pela atenção. Forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.